Vai lá. Rafael, me conte sobre as tuas conquistas. Então, pra mim começar a falar é só dar uma explicação básica sobre as categorias. As provas de trabalho são divididas em inúmeras categorias. A categoria que eu corro é a categoria amador, que é para os proprietários, para as pessoas que não são profissionais, que não vivem do cavalo diretamente. Para essas pessoas existe a categoria aberta, que é a mais competitiva, que corre os treinadores, no caso eu também poderia correr, mas normalmente quem tem cavalo, o seu treinador corre na aberta e você corre na amadora. Eu no CSPR fui campeão de seis balizas, 2004 e 2005, que sempre os campeonatos começam de julho para frente, então ele pega metade de um ano e começo do outro. E eu tive um terceiro lugar no Congresso Brasileiro do Quarto de Milha em 2005, segundo lugar reservado campeão no Campeonato Nacional Três Tambores, também amador, Quarto de Milha 2005. Em 2005 ganhei o Congresso do Pente Horse, baliza, fiquei em segundo no tambor, e no ponto do futuro do Pente Horse eu fui campeão no Três Tambores. e essas provas são as mais importantes, aí provas regionais ou alguma prova específica e tal, também tenho vários troféus em casa, mas as principais foram essas. Pois é, só me diga uma coisa, existe campeonato aqui no Paraná de baliza e tambor, de teen hoping, é porque o rodeio aqui no Paraná é o seguinte, a gente todo mundo sabe que aqui no Paraná tem a Federação Paranense de Rodeio. Certo. Só que é o seguinte, existe campeonatos de baliza e tambor, de teen hoping, de kaufing hoping ou de outras modalidades, de bull rider, de muttering toro, paralelo ao rodeio, ao rodeio em si, entendeu? Me conta, de repente, como é que funciona? Quando que acontece? Qual a localidade? O pessoal também saber, né? Para ir no dia. Então, no rodeio propriamente dito, dentro do Paraná, eu acredito que só o rodeio de Colorado não posso te informar com precisão, que tem o rodeio completo com todas essas modalidades. Até alguns anos atrás, três tambores no rodeio só corria mulher. Hoje em dia, alguns rodeios abrem para uma categoria masculina. Mas, paralelo a isso, vamos dizer, as federações de cada modalidade, dentro do Paraná, a PQM e o CSPR fazem baliza e tambor, a PQM também tem o Team Hope, que é o laço em dupla. Aqui dentro de Curitiba tem uma associação de laço em dupla, eles fazem algumas etapas. O Calfo e Hoping, que é o laço de bezerro, mais na região de Maringá, quase fronteira ali, subindo mais para o lado do Presidente Prudente, que é um foco muito grande ali, eles praticam bastante. Mas baliza e tambor, hoje é a modalidade que mais cresce. Baliza, tambor e vaquejada são as principais modalidades e também vem crescendo muito o Team Penny. Baliza e tambor, por onde você andar no Brasil, você sempre vai achar alguém que faz. Então, todo lugar, ou tem um campeonato, ou tem uma prova que já é tradicional, todo ano faz, ou tem uma pequena associação que faz um campeonatinho de três etapas, outros fazem um campeonato mais estendido. Mas dentro do Paraná, as principais são a PQM e o CSPR.